Quando a gente está falando de agentes químicos para a higiene ocupacional, a gente tem que lembrar de quais as legislações estão presentes no mundo do higienismo ocupacional. A gente está falando de enquadramento de adicional de salubridade e para isso a gente está lidando aqui com a NR15 e esqueça a prevenção com a NR15. Ela começou fazendo prevenção lá em 1977, quando ela foi criada, mas hoje em dia, esquece, você tem que usar ela só como termo regulatório mesmo, só como uma norma para enquadramento de adicional de salubridade e para usar no embasamento do LTCAT para aqueles agentes que são quantitativos. Então, isso aí é o principal que você tem que ter na sua cabeça. O resto esquece a NR15. A NR15 hoje não faz prevenção, ela está muito defasada. A começar pelo assunto do adicional de salubridade, que, pelo amor de Deus, é algo que beira o absurdo, que é hoje no Brasil, se você for parar para pensar, nós temos uma legislação... Não, Pedro, olha essa reflexão aqui que eu vou fazer com você. Olha o que a gente beira o absurdo, a nossa legislação trabalhista hoje. Nós temos uma norma no Brasil que autoriza os empresários a adoecerem os seus trabalhadores. Tudo na base da legalidade. Como assim, né? Qual o conceito do adicional de salubridade? Se você é prevencionista, você não pode aceitar qualquer enquadramento de adicional de salubridade. Isso é simples, porque o adicional de salubridade pressupõe um dano à saúde e ao bem-estar do trabalhador. Ou seja, aquelas exposições ocupacionais que estão acima do limite de exposição ocupacional ou que são enquadradas qualitativamente ou que pressupõe que vão causar dano à saúde do trabalhador. E o que mais beira o absurdo é que essa legislação permite isso. Nós temos uma legislação que permite isso. E tem muito profissional ainda da área de SST que sanciona isso e está de acordo com o adicional de salubridade. A gente tem que acabar com isso, porque prevencionista que quer deslanchar na carreira de higiene ocupacional e ser um profissional qualificado, nos contenta com o adicional de salubridade. Tenho orgulho. Um higienista ocupacional que usa essa frase aqui, ó, de eu sou HO, é contra o adicional de salubridade e trabalha para revogar adicionais de salubridade dentro das empresas. Bom, isso é a nossa legislação. E aí a gente tem a parte de prevenção que está entrando aí, que o pau está quebrando, que é a parte do PGR, o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, a gente tem essa linha aí da prevenção. E nós temos também a parte de previdenciária, que é a aposentadoria especial, que aí a gente está lidando com os nossos decretos 3048 e também do 10.410, e suas atualizações e os envios das informações via, via, via o quê? É social. Então, a gente tem que distinguir isso. E o que acontece, pessoal? Quando a gente começa a tratar de assuntos relacionados ao anexo 3 da NR15, muitos profissionais usam esse anexo como bengala, como amparo para a tomada de um monte de decisão, mas que é facilmente revogável, que a gente consegue facilmente acabar com essas decisões. Por quê? Porque é o seguinte, se você conhece higiene ocupacional, se você tem segurança em avaliar e reconhecer riscos químicos nesse ambiente, você consegue entender o que está por trás desse anexo 13. e não comete erros bobos, básicos, que às vezes prejudicam a sua carreira. Eu, quando comecei lá atrás, em 2010, eu comecei a entrar nesse mundo da higiene ocupacional, tentar entender o que estava ali por trás, eu comecei a pesquisar mais sobre os enquadramentos dos agentes químicos. E eu sempre me deparava com esse anexo 13, e eu não entendia ele muito bem. Eu sequer lia e interpretava esse anexo de uma forma bem clara e objetiva. E aí, com o tempo, com o passar dos anos, eu comecei a perceber que, à medida que eu avançava, e quanto mais eu conhecia dos agentes químicos para a higiene ocupacional, mais eu entendia situações e erros que, principalmente, peritos passavam em branco, e também profissionais que emitiam laudos de insalubridade, estavam cometendo, prejudicando empresas e trabalhadores, e que atrapalhavam muito no crescimento profissional deles. E, com isso, eu comecei a notar e ensinar isso nos meus treinamentos, que falassem, cara, tem uma forma de a gente dar a volta por cima desse anexo 13 sem cometer esses erros que realmente estão impactando a vida de vários profissionais. Qual que é o primeiro equívoco que os profissionais da área de segurança do trabalho cometem ao utilizar o anexo 13 da NR15? E talvez seja o principal deles. É o seguinte, o principal erro na utilização do anexo 13 da NR15 é não realizar um reconhecimento de riscos. Como assim, Leandro? Como assim o principal erro é não realizar o reconhecimento de riscos? Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Quando a gente está tratando do anexo 13, muitas pessoas entendem que ele é um anexo qualitativo. Um anexo que, pelo mero julgamento do profissional, ele pode fazer o enquadramento ou não. E ele se baseia muito nas atividades ali presentes. Mas só que o espectro de substâncias químicas que estão disponíveis, que cabem ali dentro do anexo 13, é muito grande. Quantas vezes você não lida no anexo 13 falando assim, mercúrio e compostos orgânicos, cromatos e bicromatos, hidrocarbonetos, hidrocarbonetos aromáticos, chumbos e seus compostos. Você consegue ver? Ele não... Em diversas situações ali no anexo 13, ele bate em várias substâncias que podem estar presentes no ambiente de trabalho. O que muitas pessoas esquecem é que, para você utilizar esse anexo, a primeira coisa que você tem que fazer é o reconhecimento de risco. Seja você aturando em uma perícia, seja você atuando para a emissão de um laudo de insalubridade. Se você não reconhecer os riscos, você não consegue andar dentro desse anexo. Porque ele é específico para a substância. Não tem fórmula mágica. Não tem uma pílula que você toma e fala assim, olha, aqui tem determinada... Não! Não tem. Não é assim que funciona. Então, o que acontece? Se você vai utilizar qualquer uma das nossas legislações, e aqui eu não estou falando só do anexo 13, eu não estou só falando do anexo 11, mas isso aqui é para qualquer trabalho que você for fazer com engenharia ocupacional. Não tem como você fazer nada sem o reconhecimento de riscos.